Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas Para apresentar o gibi do Pantera Negra Aqui eu trago a vocês Uma Pantera Negra, certo? Olá, para a câmera Diga olá, certo? Tchau Aqui eu trago a vocês Pantera Negra, Uma Nação Sob Nossos Pés Livro 1 Série publicada pela leitura Panini em 2017 Capa dura, papel coché Né? Um de três que traz a vocês Após a marcante fase Do Jonathan Hickman Frente aos novos Vingadores Certo? Que fez com que o Pantera Negra É... Entrasse em rota de colisão Com O Namor Né? A gente vai ver um gibi Escrito pelo Ta Na Rizicoltz Uma série com ares De gibi autoral Que a Marvel trouxe um escritor de livros Para escrever gibi Né? Alô? Tudo bem? Você está sempre por aqui? Curioso, hein? Curiosa? Estou fazendo o vídeo Estou fazendo o vídeo para o canal Dá licença? Dá licença? Certo? Vamos tentar fazer o vídeo mesmo assim Ôi! Calma, cara Então a gente tem um gibi, né? Escrito pelo Ta Na Rizicoltz Que a Marvel trouxe Direto dos livros Para escrever Certo? E... Né? Uma história que se passa Numa... Uma canda Convusionada Certo? Assim como estou Convusionando aqui Para fazer esse vídeo Né? Uma canda Convusionada Pela recente morte Da Rainha Shuri Rainha e irmã Do Pantera Negra Né? E... Convusionada Por uma população Querendo o fim Da monarquia Em uma canda Certo? O Ta Na Rizicoltz Ele faz um excelente trabalho Aqui No gibi Uma excelente história Envolvente E um tom Sempre de tensão Parece até um gibi Né? É... Com o tema De política Red Tape Sabe? Onde tem muita Intriga Muita... Muito jogo De interesse Muita macetaria Certo? E o proctagonista Acidental Dessa história É o Pantera Negra Né? Querendo resolver Essas disputas Onde a Wakanda Está em jogo A Wakanda em si Está em jogo É... Mais feliz ainda É o Coates Ao retratar Os antagonistas Do Pantera Nessa história Que na verdade Eles são pessoas Com motivações E justificativas Bem... Bem... Compreensíveis Né? Como as Dora Milage Renegadas A Néca E Aio Né? Que querem É... Trazer Emancipação A Mulheres É... Exploradas E... Nós temos também Os revolucionários Teto E Zenzi Que querem Uma Evolução Da sua nação Vizinha Niganda Né? Que por anos Foi Oprimida Pela própria Wakanda Tudo isso Desenhado Magistralmente Como vocês estão vendo Pela arte De Brian Stelfreeze Veterano Aí nos Nos comics Certo? Com arte Bastante distinta E um estilo Narrativo Que lembra bem O Tony Harris Em Ex Máquina De Brian Kevago Que eu acho Inclusive Que pode ter sido A inspiração Certo? Pra fazer Esse gibi Devido a ser O clima político Suas tensões Seu drama Muito bem feito Certo? Um título Né? Que é Turner Hitch Coates Pode ser até O iniciante Nos gibis Mas faz um gibi Aqui de veterano Certo? Muito bom mesmo Recomendo E em breve Vou trazer os novos Os outros Dois números Pro canal Passar rápido aqui E no final Da edição Você tem A primeira Apareção Do Pantera Negra Em Fantastic Four 52 De julho De 66 Aqui o Pantera Negra Desafia o Quarteto Fantástico Pra uma contenda Em uma cana Do desafio Pra mostrar Se superior Ao grupo Pra mostrar Que ele é o fodão Trazidos aqui Pelas lendas Jack Kirby Quarto final De Joey Sinek E com Roteiro Ou ideias De Stan Lee E aqui A gente tem Um mapa De Wakanda Bem legal Bem legal Estes extras Uma entrevista Com o Brian Stelfreeze E alguns De seus esboços Pra série Muito bom mesmo E várias capas variantes Recomendo bastante Recomendo bastante Muito boa leitura E vamos ver aí Em breve A continuação Concordam Discordam Diga o que acharam Nos comentários Se inscreva Se inscreva no canal Aperte Em pontificações Obrigado a todos Pela paciência E saudações Echau Echau Eau Tchau.